Estrutura em processo de montagem, o balanço geral nos bairros vem chegando com tudo em Aparecida de Goiânia. A programação você já conhece, elenco da Record reunido, brincadeiras no palco, música ao vivo e claro, o maior sorteio de prêmios da televisão goiana. Um caminhão de prêmios oferecido pelo irmão Soares, um enxoval dos sonhos da Enxovais Bem Miquer, uma bolsa de estudos EAD da Uni Evangélica. Show de prêmios Nacional G3 e um ano de compras grátis no supermercado Estatico. Até sexta-feira fica tudo pronto para receber você e sua família aqui no Balanço Geral nos bairros. Para quem não sabe onde fica, é no setor Garavelo, na Avenida 8E, pertinho do Hospital Garavelo, não tem erro. Vem, vem você e sua família, vem balançar com a gente. No mesmo dia também acontece o mutirão da Prefeitura, com uma série de serviços gratuitos para a população. O local, ao lado do Balanço Geral, na Escola Vilmar Gonçalves. O prefeito Vilmar Mariano convida a todos para participar das duas festas da cidadania. As pessoas que participam do mutirão podem participar do Balanço Geral e quem está no Balanço Geral, naturalmente, vai participar do mutirão. Aqui eles podem vir cá, fazer suas reivindicações aqui no mutirão e voltar e participar do Balanço Geral. Então, convidar você para estar conosco aqui. Então, anota aí na sua agenda. O Balanço Geral no setor Garavelo é no próximo sábado, dia 25, a partir das 8 horas da manhã. Você não pode perder.